E eu falei o seguinte, que ensinar pra turma que ainda não sabe o que é TBT. Eu sei que tem gente que fica confusa quando vai lá no Instagram e vê uma turma postando umas fotos antigas, acha que tá sempre viajando, não entende muito bem, né? É o seguinte, essa história de hashtag TBT, que aparece toda quinta-feira pela internet, ela é uma abreviação. Então, TBT, na verdade, é uma abreviação que significa em inglês Through Back Thursday, que é de volta à quinta-feira, quinta-feira do retorno ou quinta-feira do retrocesso. O uso é muito comum nas redes sociais, então você vai ver, eu falei de Instagram, mas tem também no Twitter, no Facebook, as pessoas postam uma lembrança do passado, então pode ser uma foto antiga, um vídeo, qualquer publicação que remeta a algo ocorrido no passado. Geralmente alguma coisa boa, marcante, um momento inesquecível. Muita gente posta foto de viagem, porque viajar é bom demais. Ainda mais no Instagram, o povo gosta de fazer uma inveja, né? Aí posta aquelas fotos maravilhosas de viagem, então. Mas é bom da gente ir olhando o que as pessoas fazem, o que elas gostam, como é que elas estavam. E aqui a gente resolveu fazer o momento TBT. Então, toda quinta-feira, a gente também vai fazer nossa hashtag TBT. E assim, olha, a gente vai reviver momentos. O momento de hoje é um momento inesquecível de 2012, um passeio lindo numa cidade que eu amo. E eu te convido agora para viajar sem sair de casa, passeando pelas ruas repletas de cultura e charme no município histórico de Paraty. Hashtag TBT no Vida Melhor. Hashtag TBT no Vida Melhor. Vontade de ficar na minha Onde o sol, a tardinha se esconde Onde a noite escura nem é Paraty é considerada pela Unesco como uma das cidades brasileiras que tem a arquitetura mais harmoniosa. E olha, aqui a gente consegue realmente observar todo o clima nostálgico do Brasil Colônia, Através das fachadas dos casarões, das ruas tortuosas, do calçamento pé de moleque. É uma riqueza, uma cidade que nos conta muita história. É um mergulho gostoso no passado. Praia, ô, piripando o sol, vou sem bando, ô, é assim que eu me sinto melhor. Outros detalhes também nos contam muita história. Dá uma olhadinha no meio fio rebaixado. Esse era um recurso natural. Na época não tinha rede de esgoto. E dessa forma, a gente tinha a entrada e saída da água e a limpeza da cidade. Aliás, também por causa das marés, as construções foram erguidas 30 centímetros acima do nível da rua. As ruas, por sua vez, foram traçadas do Nascente para o Poente e do Norte para o Sul. E elas são propositalmente tortas. Esse calçamento é conhecido como pé de moleque. E o interessante é que algumas pedras, as mais escuras, são pedras vulcânicas, como essa, essa. Originais do século XIX, foram trazidas da Europa para o calçamento de Paraty. E olha, aqui a preservação é levada a sério. Todas as ruas do centro histórico são protegidas por correntes. Carro não entra aqui. Antigos casarões foram transformados, na grande maioria, em excelentes restaurantes, bares, ateliês de arte, lojas. E aqui, a mistura do antigo com o moderno, traz um resultado muito interessante. Paraty foi a primeira cidade brasileira que nasceu no papel. Ou seja, ela foi projetada, teve um projeto arquitetônico. E os arquitetos responsáveis eram maçons. E aqui a gente vê algumas características da maçonaria, como os cunhás de pedra, os portais. Isso tudo porque os maçons que estavam sendo perseguidos na Europa, fugiram, muitos deles, para o Brasil. E precisavam saber em que porta eles tinham que entrar. E aqui em Paraty, algumas portas tinham essa indicação. Essa construção pertenceu à primeira loja maçônica de Paraty. Tem vários detalhes interessantes na construção. Mas o que me chama a atenção é essa porta aqui, que parece que é da casa. Mas não é. Ela pertence à Irmandade Santíssimo Sacramento e só é aberta uma vez por ano. Como essa, tem outras sete portas e que fazem parte dos passos da paixão. Elas só são abertas uma vez por ano e é na época da paixão de Cristo, na Semana Santa. Paraty é a cidade brasileira que mais tem ateliê de arte por metro quadrado. Com frequência, a gente encontra artistas e artesãos trabalhando em artes diferentes por aqui. Um jeito confortável e interessante de conhecer Paraty é a moda antiga, de charrete. Um passeio pelos principais pontos turísticos de Paraty, aliás, com bastante história para ser contada, que dura aproximadamente 25 minutos. Vale a pena o passeio. E essas charretes saem da Praça da Matriz, que fica de frente para a Igreja Nossa Senhora dos Remédios. A Matriz de Nossa Senhora dos Remédios, que é essa igreja bonita, aliás, ela se destaca aqui em Paraty, porque ela tem um estilo neoclássico muito imponente, principalmente perto dos casarões antigos de estilo colonial. Ela passou por algumas modificações. A primeira edificação foi feita em 1646, era toda de taipa. Ela foi demolida e eles começaram uma outra, que ficou maior, feita de pedra e cal, e foi concluída em 1712. Mas essa que a gente admira agora, teve uma obra que começou em 1787, só terminou em 1873. Mas valeu, hein? Quando tem um céu azul como hoje, o visual é maravilhoso. E olha essa daqui, a Casa da Cultura, um dos patrimônios mais famosos de Paraty. A Casa da Cultura já foi escola, já foi residência, clube. Hoje ela é sede da Associação Cultural de Paraty. E Paraty é uma cidade que vive e promove muito a cultura. Inclusive, é famosa pela Festa Internacional Literária. Motivo de orgulho para os cidadãos paratienes. Quase não tínhamos livros em casa e a cidade não tinha livraria. Olha, isso aí, pra gente, é um orgulho enorme. É sinal de que nós conseguimos preservar o que era nosso. Ter nascido aqui em Paraty é uma coisa sensacional. É o paraíso na Terra. Eu quero morrer de noite, na tocaia me matar. Eu quero morrer de açoite, se tu negra... Essa é a Igreja do Rosário. Essa igreja era frequentada exclusivamente pelos escravos. Ela foi construída em 1725. Você já observou que Paraty nos remete ao passado, né? Conta muito a história do Brasil Colônia. E os moradores têm realmente muito orgulho de toda essa história, de todo esse envolvimento da cidade com o resto do nosso país. E alguns ajudam a essa história a ganhar mais realidade. O Anderson, por exemplo, fica aqui lembrando da época dos escravos, né, Anderson? Todo dia você está aqui no Largo da Matriz? Todo dia. Já tem três anos e 319 dias que eu faço esse personagem. Debaixo do sol, debaixo da chuva, debaixo do frio. O que eu acho que o mais importante... Não é as pessoas tirarem foto. Eu sei que as casarões são bonitas, as igrejas são bonitas. Eu acho que o mais importante pra mim é que as pessoas saibam um pouco da história. Pessoal, essa aqui é a igreja Santa Rita de Cássia. Ela foi construída em 1722. Hoje, praticamente, ela está com 290 anos. E essa igreja, ela foi construída pelos partos do Iberço da época, pelos negros que tinham suas euforria. Era permitida atrás dos negros partos e dos índios. E ao lado dessa capela, é o antigo cemitério de gavetas, que foi construído em 1702. E é um dos primeiros cemitérios a ser construído no nosso país. Gente, que demais! Nossa, eu voltei no tempo. Isso foi em 2012. Olha quanto tempo. Sete anos já. Esse foi o nosso hashtag TBT. Quinta-feira de retorno. Quinta-feira de retrocesso. Agora você já sabe, né? Quando você vir lá nas redes sociais, hashtag TBT, é coisa antiga, gente. Já passou. É só para trazer de volta aquelas emoções gostosas. Você vai ver toda quinta-feira uma matéria que a gente fez e que foi um momento gostoso, tá?